Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fátima Borges do ateliê Fátima Borges Artesanatos e nessa videoaula eu irei ensinar essa linda folhagem usando o molde extensio da Janaína Bordeiro Artes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, eu ficarei muito agradecida. Acesse o site www.janainacordeiroartes.com.br e não esqueça o cupom de desconto Fátima Borges, ok? Então vamos fazer arte? Eu irei usar o molde extensio da Janaína Bordeiro Artes, miniatura, referência 361, antúrio, clarinérvium. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, que eu ficarei muito grata. Eu irei usar o EVA verde de 1,5. Esse EVA verde é o verde grama. As tintas são o verde maçã, preto e o verde musgo. Tanto pode ser da PVA como também tinta de tecido, ok? Eu irei agora pegar o meu pincel de cerdas macias, pode ser o pituá ou qualquer outro de cerdas macias, a tinta verde e a tinta preta no prato descartável. Eu vou misturar no pincel, ó, e tirar o excesso. Em movimentos circulares, eu irei pintar. Não se esqueçam de colocar o cupom de desconto Fátima Borges, assim que acessar o site www.janainacordeiroartes.com.br e finalizar as compras de vocês colocando o cupom de desconto, ok? Fátima Borges, tudo junto. Ó, pessoal, irá ficar assim, certo? Deixando umas manchinhas do próprio EVA, que é o da cor verde grama. Agora, para a estampa, eu vou usar o verde maçã. E, lógico, com o pincel pituar, porque ele é apropriado para nós trabalharmos com o extensio. Agora, em movimentos circulares, eu estou pintando o verde maçã justamente na estampa. Esses moldes extensios são maravilhosos, pessoal. Irá ficar assim. De uma pintura para a outra, eu aconselho que deixem secar. Para poder, de uma pintura para a outra, a pintura pegar bem, certo? Pintou a primeira vez, secou, coloca a estampa, secou. Para depois, e para o corte. Agora, pessoal, eu irei com o pincel fininho, certo? Das cerdas macias, porém bem fininho. Pode ser qualquer marca de pincel. E vou preenchendo aqui, ó, essa partezinha que está aberta. Mas é só um pequeno acabamento, que é normal, certo? É só vocês olharem bem a foto, que são várias fotos que tem no Google. Eu estou preenchendo só esse espaçozinho, somente. Tá vendo? Com a mesma tinta, que é justamente o verde maçã. Olha aí, pessoal, como ficou lindo, né? Bom, pessoal, agora vamos para o corte. O corte é simples. Nós tiramos o excesso do EVA e depois vamos seguir a própria marcação do molde extensio, que justamente quando nós usamos, vem a pintura e vamos cortar ao redor. Agora, essa partezinha, ó, dá uma entradinha, eu corto um pouquinho profundo, viu? Observe bem isso, é importante. Nessa parte aí da entradinha, com a tesoura. Pronto, já estou finalizando. Essa folhagem é uma folhagem muito bonita, pessoal. Agora, com a esponjinha e usando a tinta, o verde musgo, eu irei pintar as rebarbas. Ó, vai dar um acabamento bem legal, né? Eu prefiro pintar com a esponja, ok, pessoal? Agora eu vou pintar aí atrás, certo? Eu vou usar a tinta preta e a tinta verde musgo. E vou misturar, né? O mesmo pincel, aquele pincel que eu usei, o mesmo pincel, ok? Pronto. Coloquei um papelzinho embaixo, ó. E agora tiro o excesso. E vou pintar, pronto. Terminou aí, ó, pessoal. Ó como ficou. Show, né? Agora, pessoal, é o seguinte. Esse fio é o fio de telefone, certo? O que foi que eu fiz? Peguei a fita floral, revesti todo ele, ó. Com a fita floral, sempre esticando a fita floral. Pessoal, uma questão da economia, que ela tem uma elasticidade própria, né? Tipo uma cola. Então, quanto mais esticar, melhor sem precisar haver o corte. Só no fim. Agora, ó, cortei. Agora vou dobrar em cima, ó. Observem. Ó, estou dobrando. Certo? Pronto. Ele é bem resistente, esse fio de telefone. Ok? Agora, pessoal, com a tinta, o verde maçã e com o meu pincel pintuá, eu irei pintar todo ele, ó. Pronto. Já está pintadinho. Agora vamos para a modelagem. Simples a modelagem. Certo? Observem. Esse EV é de um e-mail, como eu falei anteriormente, né? Fininho, ó. Então, não deixe esquentar muito. Não deixe a temperatura muito alta do ferro com EVA de um e-mail, porque esquenta rápido. Ó, segura o polegar, vai puxando com a outra mão, com o dedinho indicador e o polegar. E depois, nas bordas, ó, esticando um pouquinho, ó, com o dedinho indicador embaixo e o polegar em cima, ó. Não precisa muito movimento, que o próprio antúrio clarinérvio não tem esse movimento. Não tem esses detalhes. Vocês podem ver no Google. Há várias fotos dele. E fica assim, ó. Certo? Agora, eu irei usar a minha cola instantânea da minha parceira Tecbond, número 1. Certo? Irei colar aí atrás. Observem a colagem. Pouquinha cola, ok, pessoal? Pronto. Colou. Certo? Ó como fica. Lindo, né, pessoal? Esses modos extensos são maravilhosos. Olha os demais que eu fiz. Fiz 12, certo? Esse daqui, esses que eu fiz, eu já deixei o verde maçã bem claro, bem vivo, né? E depois eu passei a resina impermeabilizante. Essa resina impermeabilizante, vocês podem comprar na internet, certo? Ou na cidade de vocês, né? Por quê? Porque ela deixa o EVA mais resistente. Esse EVA de 1,5 é molinho. Então, deixa também aquele brilho também na folhagem, que é importante, né? Porque é uma folhagem linda. Observem que as demais, eu coloquei o verde maçã bem vivo. Eu, no caso, carreguei muito pincel na estampa. Esse de cá, que eu estou passando a resina impermeabilizante, coloquei pouco. Observem que eu não carreguei muito pincel. Mas eu achei lindo, ficou lindo, pessoal. Pode observar que ficou lindo. Ó, ó que perfeição. Depois que seca a resina, né? No EVA, aí vem o verde maçã da estampa, fica bem vivo. Depois que seca, aí fica bem vivo. Fica lindo, lindo mesmo, pessoal. Ó, pessoal, esse vaso aqui é de vidro, certo? E já está com a argila, já está com a palha da costa, né? E já está com a argila tudo direitinho. Então, essas bolinhas eu fiz com essa massinha de EVA da Make Mais. Essas massinhas da Make Mais são maravilhosas. Tem uma verde, eu tenho uma vermelha, tem outras cores também. Eu gostei muito de trabalhar com elas. Agora eu vou colocar, pessoal, agora tem que deixar elas secarem, viu? Caso deseje colocar resina para dar aquele brilho, podem colocar, fiquem à vontade. Agora eu estou colocando no vaso, ó, fazendo a montagem, certo? Observe que a resina ainda não secou. Quando ela secar, vai ficar aquela estampa bem viva, como as demais, como estão aí aparecendo no vídeo. Aí eu fiz 12, 11 deixei prontas e uma fiz com vocês aqui, ensinando o passo a passo. Caso vocês tenham dúvidas, pode deixar no comentário, que ao visualizar, eu irei responder com maior atenção, com maior carinho, ok? E não se esqueçam de deixar seu like e acessar o site da Janaína Cordeiro Artes. E não se esqueçam de colocar o cupom de desconto FATIMABOS, ok? Ficou lindo, não foi, pessoal? Olha aí, ó o brilho. Depois que secar, vai ficar esse brilho como está aqui nas demais, certo? Então, agradeço de coração, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus permitir.